Vou fazer aqui uma captura pegada na verdade uma quantidade de campeiras ou operárias. Eu estou aqui com a caixa de roxinho, caixa Santos e eu tentei essa caixa aqui e não pegou a abelha. Então nós estamos aqui com a caixa de roxinho. Eu vou colocar logo um pouquinho de alimento. Essa garapa de açúcar, olha tem um dedo. Está aqui no bebedor de passarinho, ele está logo aqui atrás. E agora eu vou usar esse canuite, depois vou obstruir com esse formato de cunha para transferir a abelha de uma caixa para essa caixa. As abelhas vão sair muito por aqui, primeiro que o canuite é preto. Instalação elétrica, vou colocar aqui e vou segurar na outra caixa. E bater, que é a popular técnica do pica-pau. As abelhas vão entrar nessa caixa e elas vão vir aqui para sempre por causa da claridade. Vão tender a vir para cá. Então pessoal, as caixas estão aqui. Não vou colar com nada. Eu vou só bater aqui. As abelhas vão ser agitadas. Olha só pessoal, elas já começaram a sair. Deu umas batidas. Elas começam a sair, vão passar para essa caixa. São operárias. Eu vou... Ela está lá no alimentador, tem uns potinhos para elas poderem fazer. Olha aqui. Agora eu tenho que confinar, porque se não confinar elas vão sair daqui. Elas vão confinar aqui por cerca de uns 20 dias. Aí eu vou alimentando aos poucos, até nascer aquelas crias todas. Observe. É uma maneira que você pode fazer. Você pode fazer aqui, gente. Só aqui é relatando. Você pode fazer no campo. Eu não recomendo ficar tirando a abelha do campo de qualquer jeito. Mas se você está com uma abelha fraca, ou tem uma abelha que não é muito forte e quer fazer outra. Essa é a maneira de você transferir. Lá no campo você leva a garrafa pet clara. Fora uns pequenos buracos para circular a... Pequenos. E vai... Bate. Depois que bate... Isso aqui é a popular técnica do pica-pau. Tem um vídeo aí. O vídeo tem mais visualizações. Vou até deixar o link aqui abaixo. É a maneira prática que você tem para pegar as abelhas. Aqui vai sair uma quantidade. Quando tiver uma quantidade aí em torno de... Elas não voltam por conta da claridade. Que também usa a garrafa pet. Usa a garrafa branca. Porque elas tentam sair aqui pela... Aqui um acetato. E não vão conseguir, obviamente. E elas vão cuidar dessas crias. Não precisamos muitas. Essa aqui até já daria para fazer. Que seria o tipo de confinamento. Mas a gente vai pegar mais um pouquinho. Vou deixar aqui. Elas estão saindo. Elas já estão ali ó. Já identificaram as crias. Observem. Elas já estão ali cuidando das crias. Vamos dizer assim. Porque ela é... Essa... Essa colônia aqui está muito forte. Lembrando que essa caixa é de roxinho. Essa outra aqui é de... Fava danta. Fava d'água. Faveira. Uma planta de cerrado chapadões. Da Serra do Arari. Isso aqui foi o cara que derrubou para tirar morões. E eu pedi uma parte para ele e foi e me deu. Então pessoal. Só... Lembrando. Isso aqui foi reutilização. Foi aproveitamento da madeira que os caras iam fazer. Iam queimar. Queimar o tronco de nada. Só para... Gerar mais... Poluição para o meio ambiente. Eu pedi ao cara. Aí o cara comprou... Um dinheiro para tirar as... As taubas. E eu fui abrir. E olha aí ó. Quantas de abelhas já existem. Já estão aí dentro. Elas já pegaram. Uma... Tinha uma ali. Veio junto com as crias. Morreu. Ficou mais de... Ficou 48 horas. Não pegou campeiras. E aí... Olha. Já estão cuidando das crias. Presta atenção nisso. E a partir de agora... Olha. Estão passando da outra caixa para cá. Ali eu coloquei uma espécie de um túnel. Tá bom? As abelhas... As abelhas... Já... Quer dizer... Não é o túnel ainda. Elas vão puxar. É de resina. Quando eu estou tirando... Trocando esse acetato... Minha abelha não junta barra. Apesar de ser abelha do gênero melipo. E aí eu faço... Eu utilizo quando vou... Imaginar povoar uma caixa. Então aqui ó... A abelha estava morta. Elas estão querendo... Já... Retirar. Só que isso aqui eu vou ter a noite. É que eu vou tirar essas abelhas. Então pessoal. Agora a gente vai fechar. Aqui vai sair algumas abelhas. Essa caixa vai ficar confinada. Aqui vai ficar confinada. Eu mostrei. Tem que ficar cerca de 20 dias. Eu vou cuidando aqui. Vou alimentando. As foram morrendo. Eu vou... Retirando. Agora a gente vai fechar a caixa. Para ela se cuidar dessa estreia. Logo logo vai estar nascendo. Princesas e outras operárias. A caixa fica aqui. Por quê? Porque eu tirei uma caixa que estava aqui. E as abelhas não quiserem entrar. Obstrei essas caixas aqui. Do lado. Passou um tempo as abelhas não entraram. As abelhas agora estão confinadas. As demais não. Aqui é uma abelha que está bem forte também. Inclusive aqui é uma caixa de pequi. E eu vou aguardar ela. Para no caso. Arranchar a última abelha na caixa. Eu tenho uma caixa de roxinho. Então é isso tá. Espero que ela tenha ajudado a vocês. Que vocês agora possam fazer as abelhas. É uma outra madeira. Agora tem que deixar confinada. Ali se eu abrir. Essas abelhas vão voltar lá. Toda para a caixa. Que elas estão. Tchau. 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 Tchau.